Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e vamos estar falando aqui sobre o técnico Hélio dos Anjos que rasgou elogios para o presidente do esporte, para os dirigentes do esporte e detonou o presidente do Náutico. Se você não sabe, tem uma rincha muito grande entre o técnico Hélio dos Anjos e o presidente do Náutico. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que é que ele falou do esporte e o que é que ele falou do Náutico e vou tirar até alguns pontos positivos que a gente pode colocar com relação ao momento do esporte. Como está mudando a figura, a visão dos técnicos e dos dirigentes com relação ao esporte, isso é muito positivo. Já no Náutico não está indo tão bem, está muito queimado e a tendência é só piorar. E vou estar falando para vocês também sobre a vitória do Vitória ontem, que conseguiu vencer o Ceará por 1x0 e está a um ponto do esporte. Ou seja, o esporte e nesse momento esporte, vitória de Novo Horizontino e com o Criciúma ali estão brigando diretamente por esse título da Série B. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, só quero pedir a tua inscrição para você ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações. Tudo do futebol pernambucano e futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral para a gente, descreve, ativa o sininho, deixa o teu like. E outra coisa, se você quer nunca mais na sua vida pagar energia, você pode fazer isso com a empresa Solar 2.0, que é a maior e melhor empresa de energia solar e sustentável. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo está pensando assim, Luna, como é que eu nunca mais vou pagar energia? Sabia que você, cara, que é empresário, que é dono da sua casa, você pode economizar até 80% da sua conta de energia. Imagina, se você gasta R$1.000,00, se você economizar R$800,00, todo mês você tem essa grana. Você pode fazer isso com a Solar 2.0, o link está na descrição, você clica, já cai direto no nosso WhatsApp, e eles vão fazer para você agora, nesse momento, um orçamento sem compromisso. Não perde tempo, corre agora e vai lá fazer o teu orçamento na Solar 2.0. Fala, meu amigo, já imaginou você economizar até R$1.000,00 em energia elétrica? Isso não é realidade e você pode conseguir isso investindo em energia solar com a Solar 2.0. Tecnologia de conta e uma equipe de primeira linha que vai te dar todo o suporte possível. Então, não perde tempo, cara. Clica no link da descrição desse vídeo e fala com a nossa equipe de atendimento pelo nosso WhatsApp. Vem com você, tudo bem? E faça parte dos vários de 200 clientes que já estão conosco. Economia de verdade é com a Solar 2.0. Vamos lá, meus jovens, sem perder muito tempo. Primeiro, vamos falar do Vitória, que conseguiu um grande triunfo ontem, vencendo o Ceará por 1x0. Um jogo que, se a gente for ver as estatísticas, a gente viu que o Ceará jogou até bem, né? Conseguiu fazer uma boa partida, finalizou mais, mais bolas no gol, só que não conseguiu fazer nenhum gol. E o Vitória com o Léo Gamalho, que eu ouviu falando, o Sport deveria ter tentado contratar o Léo Gamalho no início do ano, que é um cara que entrega muitos gols, ainda mais para uma Série B. Conseguiu dar a Vitória, acho que aos 13 minutos do primeiro tempo, o Vitória fez 1x0 e conseguiu segurar esse placar. E com essa vitória aí, eles conseguiram agora ficar a um ponto do Sport. Nesse momento, a rodada fechada, acho que só o Botafogo de São Paulo e o Ituano, que tem um jogo a menos, não. Ituano, Botafogo de São Paulo, Havaí e também, se a gente for analisar aqui, eu acho que o Londrina também tem. O Chapecoense tem um jogo a menos. O ABC, Chapecoense, para não falar bobagem. O ABC, Chapecoense, Havaí, se a gente pegar também o Botafogo de São Paulo. Esses quatro clubes, eles têm um jogo a menos. São clubes que, inclusive, nem vencendo, nem encostam ali nos G4 ainda. Mas agora ficou tudo emboloado. E o jogo entre Guarani e Sport virou responsabilidade do Sport vencer. O Sport tem a obrigação de vencer, porque se não, o Vitória pode encostar ainda mais. Lembrando que, nos próximos jogos da Série B, o Vitória vai pegar o Botafogo de São Paulo e o Sport vai pegar o Guarani. Se a gente for analisar, é um adversário, teoricamente, mais fácil para o Vitória, que vai jogar em casa. Pegar o Botafogo de São Paulo, que já chegou até a ser líder do campeonato, mas, nesse momento, está na 11ª colocação. Acabou ficando ali no meio da tabela. Série B está muito embolado. E, cara, vamos falar agora sobre o técnico Hélio Dois Anjos. O técnico Hélio Dois Anjos, que é técnico do Pai Sandu, e conseguiu vencer o Náutico ontem por 4x2. O Náutico parece que chegou a optar 2x0 e levou uma virada, cara. Quatro gols do Pai Sandu e o técnico Hélio Dois Anjos esbravejou. Falou coisas pesadas com relação ao técnico do Náutico, falou que não gosta dele e elogiou muito a gestão do Sport. Então, dá uma olhada nesse vídeo e, quando terminar, eu vou voltar para explicar para vocês o que é que rolou. Eu não gosto do presidente atual do Náutico. Não gosto. Você entende? Ele não é uma pessoa que vale a pena eu ter qualquer relação. Por exemplo, na semana passada, a Siene, brilhantemente, fez uma live comigo. E a Siene, naturalmente, como uma boa repórter, ela me perguntou dessa relação. Eu falei, olha, o meu problema com o Náutico não existe, mas agora existe com o presidente do Náutico. Ele deu uma entrevista lá, falando que eu sou acostumado a fazer isso na véspera de jogo decisivo e que eu estava ultrapassado com esse tipo de motivação. Você sabe o que eu falei para ele? O ultrapassado é o dirigente que não paga. É o dirigente que, nos últimos seis treinadores que o Náutico teve, ele não pagou. Não pagou nada, nada, nada. Você entende? E eu, inclusive, mais o Guilherme. Então, eu só falei para ele isso. Olha, o ultrapassado é o dirigente que não paga, que deixa a conta para o próximo. Citei o exemplo do esporte, que é um clube, hoje, que se organizou no ano passado, já subiu para mim. Já subiu para lá. Por quê? Porque dirigentes honestos, sérios. Então, o problema meu não existe com o Náutico. Agora existe com essa pessoa. Existe com essa pessoa. Só que essa pessoa nunca teve coragem, depois do episódio que ele fez comigo, de olhar para mim. Eu chamei, está aqui. Eu chamei. Eu chamei ele de um nome que, infelizmente, ele está usando no processo, na Justiça do Trabalho. Mas eu falei, porque ele é isso. Você entende? E, infelizmente, eu tive uma convivência com essa pessoa durante dois anos. Fui campeão com eles, em cima do esporte, com 53 anos que eles não eram. Campeões em cima do esporte. 50 anos que eles não eram campeões dentro dos aflitos. Tiramos o rebaixamento, numa fase dificílima. E fui tratado muito mal. Mas não fui só eu. Gilmar Dalpozo, Felipe Conceição, Gil Supleina, Marcelo Chamusca, todos foram tratados como lixo por esse presidente e pela sua direção. Então, o meu problema é com ele. O resto, o Náutico, eu devo muito, porque o Náutico, eu já tenho acesso com o Náutico, eu tenho título com o Náutico. Eu saí do Náutico para a Seleção da Arábia Saudita. Como é que eu não vou valorizar o Náutico? Eu era treinador do Náutico quando a Seleção da Arábia Saudita veio e me contratou em 2006. Agora, estava entalado, sim. Estava entalado. Ele. Ele estava entalado. Ele sabe disso. Ele sabe. Tanto que ele fala mal de mim. Por exemplo, o dirigente do CRB foi consultá-lo para me contratar. Ele arrebentou comigo. Só que ele, a partir de dezembro, ele não está no futebol. Porque na hora que ele perder a eleição e ele vai perder a eleição, ninguém vai saber do nome dele, que eu não quero nem citar. Vai saber de outros profissionais que, como é o caso do Gil, sou eu, Felipe, que vamos seguir a nossa vida. Estava assim. Com ele estava atravessado. E ele sabe disso. A imprensa Pernambuco sabe disso. Eu falei isso essa semana para oito entrevistas que eu dei para Pernambuco. Em momento algum eu amenizei a péssima relação que eu tenho com ele. E é uma pessoa que, sim, sinceramente, eu não quero contato nem com a quinta geração da vida dele. Porque só eu sei, só eu sei o que essa pessoa foi comigo. E com o meu filho, que foi o pior. Com o filho não se mexe. A partir do momento que ele mexeu com o Guilherme, a partir do momento que ele colocou, ele deu uma justa causa no Guilherme, você entende? Aí ele mexeu comigo porque eu sou verdadeiramente pai na concepção da palavra. Pois bem, galera, como vocês viram nesse vídeo, o técnico Helio dos Anjos desceu o cacete no presidente do Náutico e só elogios para a diretoria do esporte. E dois pontos que eu vejo aqui. O primeiro ponto. Como o Náutico está se queimando cada vez mais no mercado. Inclusive demitiu o seu técnico ontem e contratou o novo técnico. Contratou um novo técnico para o Náutico ali. Então, de fato, o Náutico não está vivendo um momento bom. Faltam dois jogos para acabar a primeira rodada, a primeira fase dessa Série C. E o Náutico contrata, faltando dois jogos para acabar, o Bruno Pivete. Nesse momento o Náutico saiu do G8. Então tem um risco de não se classificar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Falando do esporte, como é bom ver como a visão dos técnicos, dos dirigentes, dos empresários mudou com relação ao esporte. Claro, é um clube que ainda tem falhas, tem erros. Está jogando uma Série B, mas mostra que está num caminho certo. Está conseguindo realmente fazer um bom nome na praça. A gente sabe que um bom nome na praça abre portas, abre crédito, abre credibilidade. Isso é muito importante. Mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda com o técnico Helio dos Anjos? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E você acha que o esporte vai conseguir manter a liderança da Série B depois dessa vitória de ontem? Doa vitória que acabou encostando um pontinho no leão? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.